Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Foi adiado pela quarta vez o julgamento de João Branco e outros quatro acusados de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso, assassinado em 2014. Um dos réus viria de Rio Grande do Norte, mas nem chegou a embarcar. Passava das nove da manhã quando o primeiro réu chegou ao fórum, Mário Jorge Albuquerque, conhecido como Mário Tabatinga. Depois chegaram Diego Bruno e Messias Sodré. A segurança foi reforçada no entorno e uma ambulância do SAMU ficou do lado de fora a manhã inteira. Lá dentro, familiares dos réus aguardavam o início do julgamento. Seriam julgados hoje cinco réus. Eles são acusados da morte do delegado Oscar Cardoso, assassinado em 2014. Messias Sodré dirigiu o carro e também atirou, segundo a polícia. Diego Bruno ajudou na fuga. Mário Tabatinga conseguiu o carro. Além deles, Marcos Pará e João Branco também estão envolvidos. Os dois estão presos em presídios federais. Marcos Pará, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e João Branco, em Catanduvas, no Paraná. Foi ele quem teria mandado matar o delegado, segundo as investigações. João Pinto Carioca, o João Branco, seria ouvido por videoconferência. Toda uma estrutura foi montada. Já Marcos Pará seria trazido do Rio Grande do Norte para Manaus pela Polícia Federal. Mas não veio devido a um problema na compra das passagens. E o Ministério Público pediu que o julgamento fosse adiado. A Vara expediu os ofícios requisitando a apresentação do preso, que está fora do Estado, no dia 19 de maio. Então foi com bastante antecedência, mais de um mês antes. Só que por questão do Ministério da Justiça, que é responsável pela emissão das passagens aéreas, do preso, como da escolta, que vem uma escolta federal acompanhando o preso, acabou por equívoco não emitindo todas as passagens. Então impossibilitou a apresentação do mesmo. E ele tem o direito de estar presente normalmente ao seu julgamento e também ao seu interrogatório. Ocorre que por essa questão administrativa, ele não pôde comparecer. E mesmo para que fosse necessário realizar uma videoconferência, seria necessário que a defesa tivesse sido intimada com antecedência mínima de 10 dias para se manifestar. Além dos réus, 10 testemunhas de acusação e defesa seriam ouvidas. Duas delas confidenciais. O advogado de João Branco chegou a dizer que vai entrar com o pedido de habeas corpus na Justiça do Paraná. Se o pedido for aceito, ele vai estar livre para participar do novo julgamento previsto para o dia 25 de agosto. Mas não consta nos autos esse pedido de habeas corpus. Mas segundo ele, ele deu entrada no tribunal. A família de João Branco foi ao fórum. Ele é considerado um dos mais perigosos narcotraficantes do Estado. Um dos chefes de uma facção criminosa. E cumpre pena por outros processos no Paraná. O advogado dele é o mesmo de Fernandinho Beramar, líder de uma facção do Rio de Janeiro. Um adolescente foi assassinado a queima-roupa na Zona Norte de Manaus. O crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. O adolescente Arthur Santos Rocha, de 17 anos, foi assassinado a tiros durante a noite da última quinta-feira no Colônia Terra Nova. De acordo com testemunhas, o adolescente estava conversando com um grupo de amigos nesta esquina da Rua das Flores. Foi quando um homem chegou em uma motocicleta, chamou a vítima pelo apelido Bidu. Eles conversaram e o suspeito fez pelo menos 12 disparos contra ele. No velório, apenas amigos. Por lá, não tinha nenhum familiar. De acordo com as testemunhas, o menor era envolvido com o tráfico de drogas na região. Até o momento, o autor do crime não foi identificado. Já no Lírio do Vale 2, na Zona Oeste, um homem de aproximadamente 25 anos foi morto com quatro tiros. Segundo a polícia, a vítima estava em um carro parado na rua com amigos, quando um carro preto se aproximou. Dois homens desceram e tiraram a vítima de dentro do veículo. Em seguida, eles jogaram o homem na rua, atiraram e foram embora. Puxaram dentro do carro e atiraram nele. Não sei o que... Onde conhece? Conhece não. Os dois casos vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma mulher foi presa com 30 quilos de maconha do tipo skunk. Ela receberia mil reais para trazer a droga de Tefé até Manaus. A prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima. A polícia foi informada de que Eliel de Soares da Silva, de 22 anos, transportava 30 quilos de maconha do tipo skunk, de Tefé, para Manaus. A embarcação onde ela estava foi revistada e a droga encontrada dentro da mala. Essa prisão de hoje é o primeiro passo para uma investigação aprofundada para pegar todo esse grupo criminoso que está mandando droga do município de Tefé para o Amazonas. O diretor do DENARC disse ainda que a polícia intensifica as investigações nos municípios que fazem parte da rota do tráfico aqui no Amazonas. Já por A, Maraã, Tefé, Coari, Codajás, vem pelos Solimões. Essa rota é muito comum e essa droga vem ou em embarcações de recreio, como hoje, fracionadas, ou elas vêm em pequenas lanchas trazendo as quantidades maiores. O receptor da droga ainda não foi identificado. Eliel de não tinha passagem pela polícia e disse que receberia mil reais pelo transporte da maconha. Ela foi encaminhada à audiência de custódia no Fórum Enoque Reis e deve responder por tráfico de drogas. A movimentação no Terminal 2 do Aeroporto Eduardo Gomes foi grande nesta sexta-feira. Muitos voos deixaram a capital com destino à ilha de Parintins. O movimento foi grande durante todo o dia no Saguão e na sala de embarque do Aeroporto Eduardo Gomes. E olha, antes mesmo de chegar na terra do boi, já tinha um esquenta por aqui. Eliel de Santos, torcedor do Garantido, saiu do trabalho e veio direto para o aeroporto. Este ano ele gastou 2.152 reais no pacote, incluindo as três noites na arquibancada especial e passagens de ida e volta. Ano passado, ele pagou pelo mesmo pacote 1.600 reais. Além de ser um pouco mais caro, as condições também foram um pouco diferentes, né? Foi diferenciado esse ano. Ano passado, no outro pacote, o mesmo pacote que eu consegui, eu consegui parcelar em dez vezes. Nessa agora eu consegui parcelar em seis vezes. Quem também decidiu viajar em cima da hora foi a Aline. Ela vai assistir o Festival Folclórico pela segunda vez. Só em passagens, para ela e o filho, gastou 1.198 reais. Acho assim que é um valor bem alto, né? Muita gente deixa de participar do festival por conta do valor, né? Que é bem caro. Segundo as agências de viagens, as vendas das passagens aéreas para o município de Parintim superou o movimento do ano passado. Os pacotes já esgotaram e novas vagas só devem surgir se houver desistência. Vai ser feito um levantamento agora à noite, onde possivelmente vai ter algumas vagas para amanhã. Em virtude de alguns passageiros, inclusive você pode visualizar. Tem lista de espera aqui, gente querendo antecipar a ida. Ao invés de ir amanhã, já querem ir hoje. Então, em lista de espera. E possivelmente haverá ainda uma expectativa muito grande para amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.